Outro deslize agora na Unidade Básica de Saúde 1 da Candangolândia. Olha só, uma câmera de segurança particular foi instalada para vigiar a sala de vacinas da unidade. A medida causou uma revolta entre os profissionais da saúde e representantes do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF, que acabaram denunciando o caso. Ao chegar para trabalhar no plantão dessa terça-feira, a equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde 1 da Candangolândia foi surpreendida com a câmera instalada na sala de vacinas. Espaço de uso exclusivo dos profissionais. A medida gerou revolta entre as equipes da UBS. Essa representante do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF denuncia que o equipamento é de uso particular. O marido da gerente do posto, o marido, veio aqui sem autorização da Secretaria de Saúde, sem falar com ninguém, e instalou uma câmera residencial. Essa câmera aqui, ela pode monitorar o servidor aqui pelo celular. A diretoria de atenção primária da região de saúde Centro-Sul disse que o aparelho havia sido instalado a pedido da gerência da unidade, para garantir a integridade das vacinas armazenadas na sala. Para a representante do sindicato, houve abuso de autoridade. Isso que é um órgão público. A gerência não pode extrapolar nos seus direitos de gestor. Isso aqui caracteriza para a gente um abuso de autoridade. A diretoria da região de saúde Centro-Sul disse que a câmera foi retirada no dia seguinte ao da instalação, depois que o sindicato denunciou o caso. Que loucura, né? Olha, a gente perguntou para a Secretaria de Saúde se a pasta vai abrir um procedimento para apurar a decisão da gerente da UBS de instalar por conta própria uma câmera de uso particular. Mas ninguém respondeu. O GDF disse que não há intenção de instalar câmeras na UBS. O GDF diz que o país ele nãoorou evangorável.